Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu já peço pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito, estamos rumo a 50 mil Gente, eu tô muito feliz Mais uma felicidade, gente Compramos, finalmente, o nosso guarda-roupa Gente, por que que aqui, deixa eu tirar esse óculos, tá refletindo Por que que aqui sempre, sempre, sempre tem roupa pra lavar? Porque o guarda-roupa daqui, gente, é infantil Ele é infantil, vou mostrar pra vocês, ele tá lotado Ele é infantil, ele é neném solteiro Ele chega a ser infantil, isso é de um neném Porque não dá, todas as roupas aqui, não dá, ó Aqui, ó, tem o guarda-roupa, ó E ele sempre tá assim, ó, gente Ele sempre está assim, muito, 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 muito lotado Aqui é a garota de peça íntima, mas, ó, sempre tá muito lotado Porque essas coisas não dão, sabe Não dá nas gavetas, ó As gavetas, ó, sempre estão muito lotadas Eu tenho duas gavetas e o Hugo tem uma, que é essa daqui Mas nunca dá, gente, nunca dá Sempre tá muito lotado Mas... Compramos nosso guarda-roupa Calma, deixa o carro do ovo passar E, gente, por que que nós temos esse guarda-roupa tão pequenininho? Porque lá na outra casa, não dava, entendeu? Um guarda-roupa maior E esse guarda-roupa foi tão caro, mas tão... Gente, esse guarda-roupa foi mais caro que o meu de agora Que tem espelho, que é grande, que é de casal Esse guarda-roupa foi 800 reais Gosto nem de lembrar, foi 800 reais É... E era o único que a gente tinha disponível pra comprar Então, assim... É, ele vai continuar ali, mas... É, eu vou tirar todas as roupas Ai, tô doida pra chegar Vou mostrar aqui pra vocês qual foi o guarda-roupa escolhido Olha, gente Esse aqui é o guarda-roupa escolhido Tá vendo? Ó, ele vai ter três portas Essa porta aqui, ó É uma porta também Que não parece Parece só espelho Ele vai ser assim por dentro Ai, eu tô doida pra chegar Eu nem acredito Pode ter gaveta só minha Pode ter gaveta só do Hugo Pode ser as duas juntas Ai, vai ter lugar pra guardar travesseiro Gente, eu tô muito feliz mesmo É... Isso aqui eu vou botar tudo de roupa mesmo Não vou botar toalha nem nada Tá que travesseiro também Fica tudo na cama Mas... Eu vou comprar mais travesseiro também Ó, ele aqui sem as coisas Eu tô vendo? Tem espaço aqui embaixo também Tem aqui... Gente, eu tô muito feliz, ó Ele tem 1,80m E eu vou falar um problema Que vai ter aqui pra vocês Mas, enfim Ó, este é o guarda-roupa E olha o preço deste guarda-roupa Meu Deus do céu Que guarda-roupa barato Óbvio, né, que com... Óbvio que com o frete, né, gente Aumenta Esse não é o meu CEP Eu não sei porque ele vive Mas ele não é o meu CEP E o... O meu coisa só é mais barato Que esse daí Então, eu acho que eu paguei 500 reais Fora que ainda tem essas ofertas Olha, nas lojas americanas É... Compras acima de 150 reais Acho que você ganha 20 reais de desconto Compras acima de 400 Você ganha 50 Compras acima de 900 Você ganha 100 E compras acima de... 1.950 Você ganha 200 reais de desconto Dá pra comprar iPhone, gente Que dá desconto aí Enfim, gente Foi esse o armário que compramos O guarda-roupa, gente Vai ficar no lugar da sapateira A sapateira vai sair Tá achando coisa aqui em cima Mas relevem É... Essa sapateira daqui Vai sair daqui E eu vou jogar ela lá Pro outro quarto O que acontece Vai pegar toda essa parede Ainda temos papelão aqui Mas, ó Ela vai pegar toda essa parede E vai pegar um pouquinho Aqui atrás A porta não vai fechar Completamente, entenderam? Porque não tem outra opção Nessa parede aqui Também não dá Porque eu acho O caso do ar-condicionado E eu pretendo colocar Criado mudo aqui Então não daria certo E também compramos Outra coisa Compramos, gente Um pendente Para o quarto Tô botando o quarto agora, gente Ai, que felicidade Agora eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco deve estar chegando já Porque eu já comprei faz um tempinho Olha, gente Foi esse pendente, ó Que compramos Aquela... Essa bola linda Ai, ela é linda Olha como ela fica Ela foi R$19,90 E com frete A R$17,00 É... Foi o frete mais barato E eu descobri que Teu pacote está nos correios Nem acredito Olha, gente Eu já posso pegar Ai, gente Eu nem acredito É... Ainda não apareceu a agência, né Que eu tenho que retirar Além de eu saber qual é a agência, né, gente É sempre a mesma agência E, gente Eu quero muito abrir a minha caixa postal Só que tem um pequeno problema A caixa postal que eu sempre pego Pra onde sempre vai as minhas encomendas Os meus recebidos todos Não tem disponível Porque, assim Teve um problema aqui Que pegou fogo numa... Numa... Distribuidora Era a distribuidora da Zona Oeste Se eu não me engano E... Tá ventando, gente Vai fazer... Vai chover Que eu tô prevendo Falta de luz aqui Mas, enfim É... Pegou fogo nessa distribuidora E tudo ficava empacado lá Então, todo mundo que tinha caixa postal lá Fez caixa postal aqui Onde eu pego Que é lá na Taquara Então, eu só vou ter lá no Barra Shopping Pode ser que eu encontre até com a Sara Pôncio, né Mesmo Porque eu acho que a dela é de lá no Barra Shopping Mas... Eu vou ver se eu abro lá no Barra Shopping mesmo Porém, eu só vou conseguir ir, né Com meu pai, Uber e etc Porque é um pouquinho... Tá um pouquinho longe daqui Fica, sei lá Uns 15 minutos Mas, gente Eu adorei muito esses... Esses pisca-piscas Nova de coração da sala Era só pra... Gente, eu me animo com um pouco, né Mas era só pra gravar um vídeo E depois que eu vi... Olha, gente Tenho essa mesinha aqui pra arrumar Depois que eu vi que ficou muito legal O pisca-pisca Não vai dar pra ver? Porque tá só... Mais ou menos som, né Ó Ficou pior? Ó, parou, né Ó, tá Parou Ó, deixa eu mudar aqui, ó Tem como mudar, gente Ó Aí pisca Pisca Esse aqui pisca também Esse aqui pisca freneticamente Esse aqui ele fica voltando, ó Aumenta e abaixa Eu gosto do permanente Esse aqui Tá vendo, ó Ai, gente Eu amei Eu achei tão lindo Só tem que tomar cuidado Na hora de abrir a porta Fechar a porta Que senão estoura Quebra E tal Mas eu queria um que seja menos Eu não sei O que que vocês acham? Olha como fica bonitinho na porta Só que eu queria um menos É porque esse É lá da minha mãe E convenhamos, gente Pisca-pisca é muito caro E na real Eu só queria a luz Eu não queria ele piscando E então Eu Fui lá e peguei da minha mãe Esse é cascata, ó Ele todo é assim, ó Cascata mesmo Mas eu gostei Gostei, gostei E Futuramente, mês que vem Vamos comprar o rec E O painel, gente Eu vou comprar rec Porque eu preciso Guardar as coisas Não dá pra ficar ali em cima Ou O O roteador Não dá Não dá mesmo Então eu vou comprar um rec E um painel Enfim, gente Vamos pra organização diária Desta casa Não é mesmo? Ai, eu gostei tanto Dessa luzinha Então vamos pra organização diária Dessa casa Vou ter que lá Ter que limpar esse espelho Já Espelho suja rápido, hein E também Organizar essa mesa O Hugo Arrumou a casa ontem, gente Eu tinha que ter gravado pra vocês Não é mesmo? O Hugo Arrumou a casa ontem Enfim, ó Eu tenho vassoura pra guardar E é isso Então bora lá comigo Pronto Tá arrumada a mesa Aqui, gente Eu quero tirar Todos esses quadros daqui Eu quero tirar todos eles E colocar aqui nessa parede Eu sou bem indecisa Porque tá uma parede Branca normal Então eu quero colocar Os quadrinhos Ali Então É isso E deixar a prateleira aqui Com todos os As plantinhas Mas aí eu vou E coloco mais E vou tirar elas daqui Porque não vai dar De um jeito nenhum Olha, eu coloquei a capinha, gente Que bonitinho Então, ó Eu quero tirar todos os quadrinhos Eu não vou conseguir fazer hoje Porque Como vocês sabem, né Eu sempre falo As paredes daqui Todas tem texturas A não ser essa E aquela que a gente tirou do quarto Então Eu tenho que ver Como é que eu penduraria Porque Essas fitas, ó Não estão segurando Então eu tinha que colocar, né Prego E ali em cima Eu tô recuperando A minha Samambai Ela não tava ali Ela tava pegando Um solzinho aqui Hoje cedo Já molhei ela Já secou Eu vou comprar Um novo balde Um novo potinho Terra Coco Coco, sabe? O coco mesmo Não é o A casca do coco ralada Que eu sei que recupera ela Então Pra recuperar ela Bastante A televisão Tá aqui Parada por um tempão E eu só tenho Isso aqui pra tirar do chão E varrer, gente E passar um panozinho Mas fora isso A sala, ó Tá toda arrumada Olha, gente Aqui onde tá essa vassoura Vai ser um espaço Onde eu quero fazer O meu cantinho do café Sabe? É Com um buffet lindo Maravilhoso aqui Mas esse seria Olha onde eu tô guardando Meu varal Mas esse seria A última coisa Que eu faria aqui, né? Porque eu acho Que o rack e o painel É mais importante E Eu colocaria Aqui Um Um buffetzinho Sabe? Lindo Maravilhoso E Aqui fica lindo Porque tem uma luz E aqui já dá direto Pro banheiro É E é isso, gente Eu adorei A ideia de colocar um Buffet Buffet Aqui, sei lá Enfim E é isso, gente Agora eu vou varrer Essa casa Gente, está Assustador Ficar aqui em casa Olha ali, ó Aqui vocês conseguem ver Como é que tá O céu, ó O céu aqui até que tá tranquilo Mais ou menos Mas tá ventando De uma forma Essa janela aqui Fica fazendo barulho É a janela da cozinha Gente Olha aí Ó Ó Gente do céu Olha como é que tá Aquele lado ali E aquele lado de cá Aí o sol abre E o sol apaga E faz venta Faz barulho Olha lá Capa O sol abre Breathe without your love Your love Breathe without your 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 Gente, pode não parecer, mas tem um sério Problem aqui no apartamento Tem muita poeira, muita gente Muita Muita, não é pouco não, é muita E gente, meu cabelo Constantemente cai É uma das coisas que eu mais reclamo Meu cabelo vive caindo Então eu não tenho muito o que fazer, né? Então como o cabelo vive constantemente caindo Grudando a vassoura E eu to sempre falando isso E eu tenho que comprar um aspirador de pó E eu também to sempre falando isso Mas 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 aqui, pra um apartamento Aqui, gente Cara, o Hugo varreu ontem Vocês viram a quantidade de poeira que tinha aqui O Hugo varreu ontem à noite Hoje são uma hora da tarde Não, deve ser umas duas horas da tarde Então, gente, pelo amor de Deus Aqui tem muita poeira, muita poeira Enfim, agora eu vou lá Vou limpar o espelho Antes que fique mais sujo ainda Tá com umas marquinhas de dedo só Mas eu preciso limpar ele Que senão ele vai ficar mais sujo Vai encrostar a poeira E não vai sair mais Foi assim que ficou a sala, gente Ó, tá vendo? Toda arrumadinha, tá? Tudo bem arrumadinho Ó E aqui o espelho E aqui só tem o lixinho, né? Porque eu vou acumular pra Pra jogar coisas fora que tem na cozinha E aqui o tripé Mas a sala tá toda arrumada E eu quero pedir pra vocês opiniões E dicas de como que eu posso pendurar Esses quadrinhos aqui em cima Eu não tenho a mínima ideia Como é que eu posso pendurar eles, gente Não sei se eu bato prego Não sei se Eu Furo com furadeira Me deem dicas de como é que eu posso fazer Porque aqui, ó Até prende Mas esse aqui não prendeu Tanto que ele caiu Daqui Porque ele é bem pesadinho Então Dicas de como é que eu posso prender ali Porque aqui tem textura E aqui não Então Mesmo você colocar Fita 3M Nesta parede É que ela não vai prender Por causa da textura E, gente A plantinha tá crescendo, olha Daqui a pouco ela começa a cair pros ladinhos Enfim, gente Tudo arrumadinho, tá? Tchau 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 Então, eu quero identificar vocês. Comenta aqui embaixo o emojizinho de girassol e deixa o pessoal sem entender nada, tá? E, gente, teve uma partezinha do vídeo, né, que foi lavando a louça e o fogão, que eu não tava com a mesma roupa, então é de outro dia, tá? É porque eu só tinha que complementar mesmo o vídeo e acabou indo aquela cenazinha que eu tô com a roupa diferente, tá, gente? E é isso, gente. Eu queria muito pedir pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito. Me seguir lá no meu Instagram, que é a SuelenPDN, tá? Lá eu tô sempre conversando com vocês. E é isso, gente. Não se esqueça de comentar o girassolzinho aqui embaixo. Tô animada pra ver vocês que chegaram até aqui no final, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!